Estava pertinho. Nossa senhora, o que que foi isso? Virou um trem de dança. Mano. Caramba. Ah não, velho, eu tô desistindo, eu tô desistindo, sabe? Ele é empresário do mesmo ramo que eu era antigamente. Qual? Patrocinar o hospital. Mano, eu tô patrocinando o hospital já tem uma pá de vezes aí, mano, você tá doido? Eu já gastei uns 300, não, uns 300, não, uns 30 mil eu já gastei no hospital já. Quando eu entrei na cidade eu devia 60 mil só de hospital, mano. Nossa. E vou guardar esse carro aí que vai dar negócio. É mesmo. Não, acabei de colocar o sim. Eu vou ficar ali perto da situação ali, ó. É. Uma pergunta, mano. Pra vocês aí, a visão. Tem muito cachorro mordendo a minha canela aí ou tá mais ou menos suave? Não, tá suave. Tá ótimo. Perfeito. Tava com problema aqui da cabeça ficando quente. A cabeça ficando quente. Ô, gostei da sua rodinha, viu? Gostou? Mandei fazer sob medida. Aí, ó, os empresarinhos. Eu queria comprar essa Ferrari aí, meu presidente. Tem leilão quinta-feira, não tem? O leilão já rolou. Não sei se vai ter de novo. Ah, porque eu achei que era toda quinta. Então, eu dei mole. É, o Bluetooth é de... Deixa eu ver. É, o motorhome é aqui mesmo. É, né? Deixa eu já ver. Qual que é o maior, você sabe? Ah, tá aí. Deixa eu ver aqui. Ô, rapaziada, o que o motorhome faz? Ele tem espaço. Eu vou catar um motorhome desse. Deixa eu ver qual que é o espaço desse. Ó. Sabe qual que é o maior? Ó, mano. Acho que é a ZT3. Mano, é tudo mesmo tamanho. Tudo mesmo tamanho? Vou pegar o mais barato, então. Vou pegar uma. Já que é tudo mesmo tamanho, vou pegar uma barata. Peguei esse aqui, ó. Deixa eu ver como é que ele é. Ó. Não é feio, não. Assim. Né? É pra nós trabalhar. Comprar veículo. Comprei. Foi-se. É pra lá de cá, mesmo. Aí, ó. Aí. Aí sim, hein, Tilos. Tá no test drive ou já lançou? Já lancei. Desse test drive? Vamos guardar ali. Vamos lá, vamos lá. Aí sim, pai. É, ó, ué. Pegar pra trampar, né, meu bolso? É isso. Vou ali. Ha! Agora que isso aqui eu capo qualquer coisa, fi. Eu nem sei qual que é o espaço disso aqui, mano. Eu tenho que botar um motor nisso aqui, velho. Polícia pega fácil. Eita, não faz curva também, não. Vou ter que fazer um swap. Mano! Olha o áudiozinho do menino ali. Bonitinho. Aí. Volta daqui a pouco, meu rei. Mas tu leva lá pra arrumar ele, pá. Quando tu tiver com mais tempo, tá ligado? Dá pra tu fazer o barulho da roda. Porque não anda, não, viu? Não tá andando, não. Não anda e faz curva também, não. Tem que fazer um swap. Tem mesmo. Tem. Nossa. Tem cabo aí? Tem algum cabo? Ué, chicote, quer dizer? Tem. Tenho, tenho. Ah. O que não? Já tô saindo aqui, tá não. Tá, vou também. Vou também. Tá. Oito horas e um minuto. Bora. Cadê? Eita, nóis. Bem feito. Não vou pagar, não. Dá próximo ao jogo, tá, gente? Lá de cima. Vai, pega aí. Carretinha. Paga quem é o tamanho? Tem aí? Não. Eu também não. Aluguel para um trailer de barco. Não. Trailer de carro. Eu tô lendo. Espera. Rapaz, mas como é que você fala comigo? Seu pai dos seus nenéns, filho da puta. Tem neném. Ainda bem. Vamos lá no bloco que eu tiro dinheiro. Tem dinheiro na mão. Hã? Tem dinheiro na mão. Tem. Não. Tem? Tem não. Ué. Decide. Você não espera eu falar. Tem? Não. Tá bom. Tila, eu tô atrás de tu, ônibus. Ah, tá. Você tinha lá o dinheiro? Não conseguiu pegar o reboque, não? Nós tá sem dinheiro na mão. Ah, beleza. Conseguiram a carretinha, hein? Zero, zero oitocentos ainda. Ô, Tila, você conseguiu a carretinha, hein? Zero oitocentos ainda. Você é um pilantra, né? Tô brincando, tô brincando. Valeu, Lorde, valeu. Vamos lhe pegar essa vida. Vamos lá. Vamos começar a trampar agora, hein, rapaziada. Tamo junto aí. No. Beleza. Ó, Zona. Show, show. Esperar o Cal chegar, que nós vamos lotar isso aqui tudo. E vai vir agora? O pessoal tá com a chave aí, né? Quando a gente lotar aqui. Eu sei que vai demorar, mas quando lotar aqui... Ah, tá. Beleza. Não, mas é que nós tamo indo... Nós tamo indo acampar. Eu e o Alpha. Vamos até trocar de roupa. Não, mas é só vocês mandarem armado, porque aquelas peças lá não... Ah, melhor ainda. Sabe que eu vou falar que... Não, se bem que dá pra pegar lá em cima, não sei dizer. Não, não tem carteira. Não tem carteira, não tem dúzia, não tem nada. Eu também. É? Pera aí. Dá pra pegar lá em cima, se você quiser. Ele precisa levar ela agora. Como é que é? Digo, não dá nada, não. Dá pra pegar ela lá em cima, se você quiser pegar ela. Não, pera aí, Alpha. E aí, tu sem nada, aí os caras já vai... Aê, cuidado. Tá, então eu tenho que fazer o duty e a carteira. Não, só a CNH, só. Tá. E o duty dos carros, só se quiser, né? Se quiser evitar mesmo, mano. Tá, aqui. Ó, Alpha, por que que é taça a ver, mano? A Dodge que o cara passou pra tu, velho? Vai levar as turmas, né? Que o TETRAN vai começar a prender o carro com a PRF, velho, galera. Como é que põe o carro em cima daqui? Deixa eu colocar, deixa eu colocar. Oi, gente. Alguém te vendo na garagem que nós estamos pra saber como é que faz pra colocar o carro na carretinha. Qual garagem que você está? Nós estamos numa... Frente a... Não. É... Atrás da... Mano, do lado do negócio de ônibus. Do... De ônibus. De ônibus. Fechou, fechou. Ô, patrão. Sabe como é que coloca o carro na carretinha ali? Greve prender, underline, revoco. Tá. Né. Tem barra? Não tem que colocar ele em cima pro ver. Pera aí, pô. Não fica... Eu acabei de entrar, Alfa. Pera, Alfa. Pera aí. Ah, tem que colocar em cima? É. Então fala, pô. Vai, pô. Não tem que colocar ele em cima pro ver. Como é que você vai colocar? Assim. Meu Deus. Aí, a direita é ele. Tem que deixar ele reto, hein, pô. É. Foda. Jesus, amado. É foda. Achei que era mais fácil. Ah, é foda. Nem sabia que o bagulho tinha... Rebocava, né? Hum. Aí. Agora prender, underline, reboco. Eu que tenho que prender, né? É. Não. O que dá dentro do carro. Deu certo esse treinão, deu? Deu não. Quer que eu prender, velho? Prende pra ele, fazendo o favor. Não, não. Deveu ter... Acabei de ganhar, acabei de ganhar, sabeu com o som aqui, do dano dessa mavel aqui. Mas tá tudo torto. Aê, pô. E aí, boa. E eu consegui acessar... Cuidado na hora de soltar, não ficar perto não, que pode dar um... Olha, e tem acesso a porta-mala. Que delícia. Aí, como é que vai ser? Pra evitar de ficar atirando, colocando, tirando pra ele... Pra acessar o bagulho da carretinha, você pode afastar um pouco e só mentalizar o mesmo bagulho. Que aí consegue pegar a mala da carretinha, tá ligado? Uhum. Você não quer que eu te empreste a minha ciclone, não? Ué. A bicha é 130kg. Melhor que ela só vir. Só tem um porém, mack. Ué, família, QRR. Você escameu a tua lá embaixo? QRR, aonde? Aí nós tá fudido. Fazendo na cara da proia que ele pôs-se embaixo da faca. Também que você sabe. Ô, nós bem que podia trocar de roupa, né? Né? Não tá combinando, não. Nós não é mafioso, não. Tá todo lotado, ó. Tá. Vou descarregar. Polícia, e a situação? Próxima vez eu já tinha preso. QRR. É nóis, amigo. QRR, tá aí atrás de vocês? É nóis, boa sorte lá. Valeu, valeu. É atrás de mim. Nossa, agora não vai trampar. Eu tô indo na cara, mas a gente tava fazendo um vídeo, tá isso? Não, eu não trombei na rua. Tô aqui em frente à minha casa, tô chegando na blitz dele. Ó, mãe. Mano, eu tô achando que vai encrespar, tá? Nós bem que podia tirar o duty desse carro ali agora. Ué, pode ir embaixo. Mano, cê tá na rádio. Cê tá na rádio. Os caras tá falando que tá cheio das blitz aí, mano. E aí? Ah, cê vai pegar a RAM não, cara? Lá em cima, lá tem garagem lá perto. Que lugar? Eu vou falar pra você fazer isso que sim. Eu queria trocar a roupa, né? Ah, daí troca lá em cima. Não, não vai por aqui não, que aqui não vai dar. Não, não vai, vai, vai no jet, vai no jet, então. Vai no jet. Ó, que ele tá dando blitz. Ó, pra você ver, os caras vão trocar a tira aí, pelo que eu tô vendo. Mano, se eu perder esse carro com a de duty, eu vou ficar puto, hein, velho. Tô falando sério, vamos lá tirar o duty do carro primeiro. Bora, aí já andar certinho. Melhor, nós tem dinheiro. Evitar problema, mano, a gente já vai fazer coisa errada. Cê tá entendendo? Não. A gente já tá fazendo coisa errada, pra que que a gente vai ficar mais errado ainda? Todo traficante é cagão, sem exceção. É porque meus caras não tem duty, mas... Tá bom. Quero que ele vá no detran? Faz favor. Tá bom. Então vamos lá no detran primeiro. Bota esse... Ó, vamos colher, vamos coletar pelo menos o primeiro hoje. Vamos lá, né? Vamos fazer um dinheiro primeiro. Vai, vai, vai. Não, eu tô pensando, eu tô pensando. Galera, dá live. A gente vai na doideira? Tem um PRF, senhor. Ou não arrisca? Mataram o Lof. Jeito alfa. Cê tá vindo aqui, ô, Fred. Jeito alfa e jeito bacanaçado. Moda caralha ou moda certinho? Na rua de cima, na rua de cima. Ó, já mataram alguém aí, mano. A polícia tá com ódio em coração, né, cara? Na direita, na direita. Vai lá pra baixo, mano. Você vai ver a blitz. Vai embora. Tô vendo. Tô vendo blitz nenhuma, não. Eu tô muito calado agora, né? Aham. Tá com alfa, tá com Deus. Vai vendo, vai. De boa, de boa. Eu já tô rolando, já. Viu? Esse confia de mim, esse eu não confia. É só esse. O restante tá tudo assim, tira o DUT, faz o DUT. De jeito Microsoft, de jeito Microsoft. Vou ter que conferir isso. Vai lá, vai lá, VFCV. Mano. Tô dirigindo aí no telefone. Não faça isso. É. Mas eu tô fazendo. Ô, mano, essa bicha tinha que tá rosa, velho. Serão. Hein? Eles passaram por mim aqui na Loki agora. Vamos partir pra aí. Ei, alfa. O quê? Pra não chamar atenção. Acho que não. Rosa? É. Polícia vai ver e falar. Que cara tá indo acampar. Agora preta, mano. Toda black. Com a saveira atrás. Tá esquisito. E agora vai ter uma dor de rã seguindo ainda. É. Vai ter uma dor de rã agora seguindo. É ou não é, rapaziada? Bota rosa, um azul. Sabe? Tô de férias. A lateral escrita assim. Tô de férias. Mano, parece que o PM tava... Tô de pé, carai. Ainda bateu. Que bicho ruim, velho. Eu vi lá. Parece que o PM tava nos arbustos lá. Pronto, Lorde. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Os caras tá aqui. Os caras tá aqui. Pronto. Vai, mano. Eu vou desligar a rádio pra gente catar direitinho e começar a trocar a ideia. É ou não é, rapaziada? Se tivesse uma... Uma... Um letreiro aqui. Tô de férias. Tá ligado? Boa. Tô de férias, tem um letreiro aqui. Tirei. Nossa, que ré maneiro isso que eu dei no carrinho. Olha pra você ver. Fala comigo que isso aqui é compoente velho. Olha pra isso aqui. A Dodd-Hun lá na frente. Gente aqui com esse negócio de trambolhão sinistro. Vai ter na campão o tamanho da Dodd-Hun. É. Ih, fodeu. Ô, você tem gasolina aí, tem, né? Tem, eu só pedi peraí, deixa eu lembrar o caminho dele. Ah, aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Vira aí, vira aí. É aqui, né? É. É aqui mesmo. Acho que é aqui, ó. Vê se não é aqui, não é desse. Não é aqui? Não sei. Eu não sei. Eu não sei não, mas acho que não é vai falar. Aí, daí desce eu morro. É, o menino tá pedindo pra descer eu morro. Meu Deus, mano. Eita! Deu ruim, véi. Deu ruim. Meu Deus. Vixe, deu muito ruim. Que que... Cadê o seu vento? A ela aí. Pra mim tá só caindo. Não é, tá de... Mano, acho que eu vou ter que deixar aqui em cima, véi. É, bate nela, bate nela. Ai, ai, ai. Vou cair com tudo aqui. Mano. Ela desvirou aí embaixo aí. Sei não. Tomara que sim. Desvirou não. Cadê ela? Perto aí, empurra ela aí. Mano. Ah, agora eu trago a camionete aqui. Será que se eu botar? Deixa eu ver. Que belo. Pera aí, deixa eu ver se engata. Engata não. Engata não, né? Bate aí, do jeito que você tá indo. Do jeito que você tá indo. Ai, véi. E agora, véi? Tinha que tentar um jeito de virar esse carretinho. É, você tá com o carro melhor pra fazer isso. É, aqui mesmo? Tô vendo os latão, não. Você tá vendo? Nem eu ia ainda. Pera aí que eu vou voltar. Hã? Pera aí que eu vou voltar aí. Pelo que a Savia tá sem física. Por isso que ela tá no chão. Agora ficou bom, né? Nossa. Deixa eu ver se eu consigo rebocar do lado de cá. Ah, pera aí, pera aí. Hã? O quê? Pera aí, deixa eu ver o negócio aqui. Tem corda. Tem corda? Hã? E como é que faz? Hã? Ah, fica olhando aí como é que... Hã? Tira ele aqui. Agora, você fez o acontecido. Não fez, não. Ó, véi. Se a vida fosse fácil, chamava a vida não. Chamava a Disneylândia. Porque a ouvidinha é mais ou menos essa minha. Puta que o páreo. Você tá gravando o que eu tô gravando? Tô! Eu não. Eu tô tentando chamar alguém aqui. Fala como é o marom. Não tem como falar morto mais, não. Ele morreu. Oi. Tá me escutando? Opa. Tô de ouvir, né? Ele morreu? Nós estamos um momento enrolado. Uma enroladaço. Com raço. Pera aí. Nós estamos com a carreta virada pra baixo. Ela não desvira. Hã? Não sei chamar a DM. Nós não sabemos onde é que tá os latão. Nós estamos ferrados. Nós estamos perdidos no meio do nada aqui. E eu tô morrendo. Sai daí. Eu consigo te mandar no WhatsApp? Manda um oi no meu WhatsApp aí. Eu vou te mandar logo. Socorre nós. Nós estamos parecendo dois pinos no lixo aqui. Beleza. Tá. Por que você não vai lá em cima com ele e volta? Hein? Oi. Por que você não vai lá em cima? Mano, sobe que... Sobe. Pera aí. Eu vou entrar aí com você. Alô. Alô, meu querido. Oi, Osmar. Nós estamos perdidos aqui. Como assim? Estamos perdidos em escutar... Volta de escutar uma bela canção. Estamos meio ferrada aqui nas... Nas coisas. Então... Você está por onde? Nós estamos... Mano, não sei. Só se eu te mandar a localização. Nós estamos tentando cachar os latão. Nós não achamos e nem se perdemos. Ah. Ó, faz o seguinte. Pede para alguém abrir o mapa aí que está com você. Ou você. Pera aí. Ah, ó. Qual a raiz que desvirou? Pera aí, Alfa. Pera aí. Você vai quebrar tudo, mano. Não está quebrando o carro, não. Aí. Foi isso aí. Aí. Pera aí. Pera aí. Vocês estão tentando ir para o farm? Aham. Tá, pera aí. Volta... Volta numa garagem que tem aí do lado da loja de roupa. Que eu vou chegar aí para ajudar vocês a ir lá. Eu vou te mandar... Manda um oi no meu zap, porque eu te mando a localização onde é que eu estou. Mais fácil. Porque nós estamos tentando desvirar aqui o carro. Fechou. Fechou? Bate no carro até ele quebrar e empurra. E aí ele desvirou o automático. Eu quero desvirar o trem. Desvirou, você acredita? Eu falei que eu ia desvirar isso. Está tudo quebrado, mas desvirou, né? Não, não tem nada quebrado. Não, não tem nada quebrado. Dizer que tem nada quebrado aqui. Melhor ficar caputado. Eu sou o cara. Eu desvirei o carro. Meu Deus. Tá, deu bom. Deu bom, deu bom aqui. Viu, Osmar? Valeu. Mano, só você mesmo, velho. Eu desvirei. Então já bota aí no carro. Fala com isso aqui, mano. Já engata aí. Já engata aí, já engata esse trem. Você está rindo, né? Seu rombado. Salve, Tilambucano. É nóis, vilão. Agora é te lascando, viu? Não é Tilambucano mais não. É te lascando. E eu estou morrendo ainda. Ah, o Lorde chegou. Como é que engata a carretinha aqui? Eu não sei. Eu só cheguei junto e engatou. Deixa eu ver. Deus do céu. Às vezes é a mim que não engata. Mas tem um rebol aqui. É, mas não engatou não. Engatou aqui também não. Ah, pronto. Custou desvirar esse trem. Agora o Alfa conseguiu desvirar. Agora eu quero que você engata para mim, por favor. Mano, está complicada aqui as coisas. A situação está crítica. Nossa senhora. Ih, mano. Estou sentindo que deu ruim. Mano, era só chegar perto e engatá-lo. Agora eu ouvi merda. Calma aí que eu vou meter o louco aqui nessa porra. Vai lá, loucão. Vai lá. Eu estou vendo. Estou lá no cu. Não quer prender essa buceta? Como é que solta o carro? Não, para que você quer soltar carro, moço? Mesmo que isso não... Você está querendo zoar mais aí no bagulho. Nossa, está apocando tudo ali, velho. Entra aqui, entra aqui. Isso não, mano. É do quarto. É porque é o outro ali, é quatro. Ih, travou o carro. Meu Deus. Nossa senhora, mano. O que é isso aqui, só? Ah, o trem é aqui, velho. Hã? Está no lugar certo, olha o carro. Ah, nós estávamos pertinho. Nossa senhora, o que foi isso? Virou o trem de dança. Ah, não, velho. Estou desistindo. Estou desistindo. Eu já vou ir catando enquanto ele vai lá. Eu também vou catar. Eu não sei esperar aquilo ali. Eu vou ir catando que eu ganho mais. Mas podia ligar para alguém para vir aqui ajudar a pegar. Eu estou 10 mil. Você dá 10 mil e já é uma mão na mão. Não, você não viu ele falando, não. Você não viu ele falando. Papai, isso aqui ele falou que pode. Não. Não pode só. Olha aqui, Osmar. Não é que ele falou que só pode irmão esses trem? Não é isso? Não, cara. Você quer mesmo servir de aviãozinho. Então, você pode contratar os caras aí, viado. Mas tem que garantir que os caras não vai dar... Ah, o que é? Só para coletar. Não vai pagar. Como é que é? Você pode até contratar os caras, mas não pode. Tem que garantir que não vai passar informação para ninguém. Essas porra, tá ligado? O cara da civil acabou de me ligar aqui, perguntando. Da civil perguntando o quê? Onde que eu estava e tal? E você? Não tinha nem o número dele salvo. Eu desconversei aqui e falei que estava trabalhando. Não, mano. Agora, se vinha atrás de mim, lascou. Olha lá. Veio só o motorhome. Espera aí. Veio só o motorhome. Olha a Saveira. Ficou aonde? A carre... Não, não. A Saveira está ali intacta. Quase explodiu, mas eu dei um jeito. Oi? Falar para vocês. Ah? A carretinha do 6 está explodida. Não sei por quê. O quê? Meu Deus, mano. Por isso... Por isso que não está engatando. Porque ela está explodida. Vai ter que levar o carro dirigindo e vai ter que pegar o outro. Tá, beleza. Tá bom. Obrigadão, Julão. Eu vou desengatar ela aqui. Tá. Mas se vocês não quiserem dirigir, dá para revolver o carro na porta. Eu vou colocar uma corda aqui para vocês. Ah, ótimo. Valeu. Nossa, agora não avonta lá. Ô, você vai querer o motor lá depois, Oney? Vou. Eu acho que eu vou piar para lá agora. Eu vou entrar por aí que eu vou fazer outra carretinha para vocês. Ah, beleza. Valeu. Eu vou trampar agora aqui, Osmar. Preciso acabar esses 1.800 aqui. Vocês vão fazer 1.800 aí agora? Vocês dois juntos? Não. A gente vai tentar fazer o máximo aqui. Tá doido. Meu recorde é 3.000 em 3 horas, mas também 3.000. O pai está trazendo a caixinha para vocês. Beleza, beleza. Eu vou piar lá, viu? Vai lá, vai lá. O motor lá é quanto, você sabe? 270, velho. Não, eu quero o mais baratinho. Eu vou querer ele. Não, eu vou... É o V8, pô. É o mais barato daí. É o mais barato? É, não. Tem o V6 Boxster lá também. E o 4-cilindro também, de 70. Não, mas é o 4-cilindro é na Mac. Eu estou lá na ilha. E os turbo tem 120 e o mais top. Mano, deixa eu juntar o dinheiro. Eu vou juntar primeiro. Mais um pouquinho. Deixou. Deixou? Não, tá certo. Vou lá então, viu? Beleza.